Boa tarde a todos, eu sou o professor Alexandre e hoje nesta palestra eu quero mostrar a vocês como são feitos os bancos de dados no programa Microsoft Access. Antes de mais nada, é importante a gente salientar qual é a importância de um banco de dados. Caso vocês não saibam, banco de dados são arquivos que armazenam informações de forma organizada. Graças a essa informação guardada de maneira organizada, eu posso consultar essas informações da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser, gerando inclusive formulários e relatórios. Vários programas podem ser utilizados como banco de dados, como por exemplo, uma planilha do Excel pode ser transformada num banco de dados, um banco de dados no Access, o nome já está dizendo que ele é um banco de dados, entre outros, como por exemplo, SQL, Query, MySQL, que seria para a internet, entre outros não menos famosos. A importância de um banco de dados para a empresa é que graças às informações armazenadas em um banco de dados, você pode ter informações de qualquer tipo, sobre qualquer assunto dentro da sua empresa. Você pode ter num banco de dados, por exemplo, cadastro de funcionários, cadastro de clientes, cadastro de produtos, emissão e controle de notas fiscais, entre várias outras coisas disponíveis. Todo mundo entendeu essa parte sobre a explicação do que é um banco de dados? Agora vamos dar uma olhada como é feito um banco de dados, como é a estrutura básica de um banco de dados feitos no Access. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. E este aqui é um banco de dados feito no Access. Para vocês poderem ter a tela toda para vocês, eu vou parar aqui meu vídeo, pronto, só para vocês poderem enxergar a tela toda. Está todo mundo vendo aqui esta tela de DVD e Blu-ray? Joga um sim para mim no chat, se vocês estiverem vendo, por favor. Sim? Ótimo. Então, isto aqui é um banco de dados, ok? Especificamente, este banco de dados foi criado por mim para cadastrar os filmes que eu tenho em minha casa, na minha coleção de DVDs e de Blu-rays. Então, eu aproveitei meus conhecimentos no Access e fiz este belo banco de dados. Como vocês podem perceber, isto aqui é um menu, que está dizendo que é um menu, e neste menu eu tenho esses botões que me permitem consultar e verificar a minha coleção. Por exemplo, se eu quiser ver quantos DVDs eu tenho na minha coleção, eu vou ver neste botão aqui do acervo completo, ele vai começar a lista aqui com os DVDs. Eu tenho e posso levar essa lista até o final para saber, por exemplo, que eu tenho até o momento 1.406 filmes. Sim, eu sou um pouco aficionado por cinema, não sei se deu para perceber isso. Outras coisas que eu posso fazer com este meu banco de dados, eu posso, por exemplo, procurar por filmes de um determinado diretor. Eu tenho este botão aqui de busca por diretor e eu tenho aqui uma lista dos diretores aos quais eu tenho filmes cadastrados. Então, eu posso, por exemplo, escolher um diretor qualquer desses que está aqui, o Edgar Wright, por exemplo, eu gosto muito dos filmes dele. E do Edgar Wright eu tenho o Ritmo de Fuga e o Todo Mundo Quase Morto. Então, isso é um formulário e, através deste formulário, eu posso obter as informações que estão disponíveis no meu banco de dados. Então, basicamente, isto já é um banco de dados já pronto, 100% feito, já pronto para a pessoa clicar nos botões e fazer, por exemplo, o cadastro de DVDs. Perceba que aqui na tela do cadastro, além das informações do filme, eu também tenho disponível a capa do DVD ou do Blu-ray, no caso. Eu posso, com esses controles de seta aqui, passar de um filme para o outro sem problema nenhum e verificar os filmes que eu tenho, filme por filme, no caso. Então, ah, mas, Alexandre, isso parece ser muito complicado de fazer. Como é a estrutura de um banco de dados desse? Deve ser uma coisa enorme, muitas informações, muitos elementos, mais ou menos. Até que é um banco de dados bem caprichadinho, sem falsa modéstia. Mas, para a gente ver como é a estrutura, eu vou, primeiramente, fechar aqui este meu menu. Então, zerei a tela. E aqui, através deste painel de navegação, que vocês podem ver aqui, eu tenho acesso à estrutura desse banco de dados. Percebam que a estrutura básica de um banco de dados é formada por quatro elementos. As tabelas, as consultas, os formulários e os relatórios. Ah, mas e esse macros que tem ali embaixo, professor? Ele também é um elemento do banco de dados, mas ele não é um dos elementos obrigatórios. Ele é um elemento opcional, porque ele tem a ver com programação em VBA. Sim, dá para trabalhar com programação em VBA no Access também. Inclusive, quando eu fiz aqui nos formulários aquela história do menu, lembra do menu? Para esses botões funcionarem clicando e chamando informações, é porque eu gerei macros que têm essas informações, como esta macro aqui, Alta Exec. Então, ela é um item importante, mas não é fundamental. Dá para criar um banco de dados sem problema nenhum, sem precisar você adicionar macros. Mas, quando vocês aprenderem Access aqui na Microlins, tenham certeza de que vocês vão aprender a trabalhar com as macros também, tá? Então, não se preocupem. Ah, eu gostaria de ver como é a história das macros. Faça o curso do Access na Microlins e você vai aprender isso sem sombra de dúvida. Então, como eu estava dizendo para vocês, basicamente, a estrutura de um banco de dados são as tabelas, as consultas, os formulários e os relatórios. Cada um desses elementos tem um papel de importância dentro do banco de dados. As tabelas são os elementos fundamentais do banco de dados. Por quê? Como eu falei para vocês, banco de dados é um arquivo que armazena informações. Correto? Então, onde essas informações estão armazenadas? Nada mais, nada menos do que nas tabelas. Mas, quando eu clico numa tabela aqui, por exemplo, essa é a informação que eu recebo. Olha, isso aqui é a estrutura de uma tabela. Parece uma planilha do Excel. Realmente, parece uma planilha do Excel. Com uma grande diferença. Não tem letras nas colunas. Cada coluna é um campo, na verdade. Então, eu tenho aqui o campo código, o campo título, o campo título original, etc., etc. E as linhas não são numeradas, porque essas linhas não são linhas, na verdade. São registros. Cada registro é uma informação que eu cadastrei no banco de dados. No caso, é um dos filmes que eu cadastrei no banco de dados. Então, essa é a estrutura básica de uma tabela. Vocês podem perceber aqui que eu criei uma tabela para armazenar os filmes, que eu chamei de acervo. Uma tabela para armazenar formatos de tela, porque cada filme tem um formato de tela diferente. Aí, uma tabela com quais tipos de coisas eu já vi no filme. Se eu já vi o filme, se eu já vi os extras, se eu já vi o filme e os extras ou se eu não vi nada. Mais para frente, eu mostro o porquê que eu criei essa tabela. Temos aqui essa de locações, que informa quem pediu emprestado meus filmes. E, como vocês podem perceber aqui, eu não empresto meus filmes há muito tempo. A última pessoa que pegou emprestado comigo foi em 2013. Me devolveu. Graças a Deus. Eu nunca mais emprestei depois disso. Eu sou um pouco apegado às minhas coisas. E uma tabela aqui com tipos de estojo, que também filmes em DVD e Blu-ray podem ter tipos de estojo, tipos de capinha diferentes. Mas por que esses registros de capinhas e de já visto, e de formatos de tela, professor? Pelo seguinte, se eu vier aqui no Ferramenta de Bancos de Dados e pedir essa opção aqui, Relações, eu posso verificar que uma tabela está ligada na outra. Este é um dos grandes baratos dentro do Access. Por que o Access é um excelente banco de dados? Por causa, justamente, dessas ligações que eu posso fazer entre as tabelas. Assim, a tabela Servo, que é a tabela principal, eu posso puxar dados do tipo do estojo, do formato de tela e do já visto. E aí o que acontece quando eu puxo essas informações, professor? Elas ficam assim, quer ver? Lá naquele menu, vamos voltar na história do menu que é o... Travou o meu Access? Opa, ah, não, eu mexi no layout, tá, desculpa, tem razão. Pronto. Então, vamos voltar lá nos formulários. Eu vou abrir novamente o formulário do menu. Aí você percebe uma coisa, quando eu venho no Cadastro de DVDs, olha o que acontece quando eu clico aqui, o formato de tela. Vocês estão vendo que tem uma setinha aqui? Quando eu clico nessa setinha, ele mostra os formatos de tela que ele pegou, que ele puxou da tabela formatos de tela, graças àquele relacionamento que eu fiz. Então, graças àqueles relações, relacionamentos, os tipos de estojo, os formatos de tela e os já vistos, têm informações já pré-programadas. eu não preciso nem digitar essas informações, só clicar na seta e pedir a informação que eu quiser. Isso só foi possível, novamente mostrando, graças à história que, no caso... Está da frente, meu filho, obrigado. Das relações aqui, olha. Essas linhas aqui que estão ligando uma tabela na outra, que permitem que eu puxe as informações de uma tabela para outra. Vocês estão entendendo até aqui? Então, na estrutura do banco de dados, a tabela, sem sombra de dúvida, é a informação mais importante, mas não é a única, porque o papel da tabela, como eu deixei claro agora há pouco, é armazenar as informações. Uma vez as informações armazenadas, eu preciso ter alguma maneira de consultar essas informações. E é aí que entra justamente as consultas. Então, vou guardar aqui as tabelas e vou abrir aqui as consultas. Você pode ver que eu tenho um montão de consultas. Por que eu tenho esse montão de consultas? Porque cada um daqueles botões que eu mostrei no menu... Vocês lembram do menu? Vou abrir o menu aqui de novo para vocês verem. Cada um desses botões que estão aqui no menu, ele ativa um formulário que está ligado a uma dessas consultas. Por exemplo, eu tenho aqui um formulário de busca por título. Se eu der um clique aqui na busca por título, eu escrevo o nome de um filme qualquer, Shrek, por exemplo, e ele me mostra que eu tenho os quatro filmes do Shrek. Para que esse formulário tenha essa caixinha de perguntas automática, eu precisei, no caso, fazer uma consulta chamada busca por título. Aqui está ela. Aí, ativando essa consulta, ele me mostra a mesma janelinha que aparecia, no caso, no formulário. É a mesma coisa. Eu boto aqui de novo, por exemplo, Shrek, dou ok, e ele mostra, só que dessa vez ele mostra na forma de tabela, em vez de mostrar na forma de formulário. Uma vez que eu faço as consultas, como o nome deles indica, consultas tem o papel de consultar os dados. São como eu vejo e verifico os dados que foram consultados, que foram criados, no caso, desculpa, nas tabelas. Então, eu armazeno os dados na tabela e consulto esses dados com as consultas. Feito isso, o que eu faço agora? Eu preciso dar para o meu banco de dados uma aparência, assim, bonita, com botões, com telas, assim, com ferramentas, botões de fechar, por exemplo. Essas telas, assim, com uma aparência mais bonita, que tem figura de fundo, imagens e fotos ilustrando a tela, são os chamados formulários. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, um formulário, está aqui, formulário menu. E cada vez que eu ativo um botão desse, seja o cadastro de DVD, ou seja a busca por título, por exemplo, ele abre um outro formulário que está exibindo o conteúdo da consulta. Então, em primeiro lugar, eu armazeno os dados na tabela, em seguida, eu faço consultas para consultar esses dados e, por último, eu crio formulários para exibir esses dados de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais caprichada. Está certo? Ah, mas e se eu precisar imprimir as informações que estão nesse banco de dados? Professor, o que eu uso? Aí, nesse caso, não são os formulários, são os relatórios. Relatórios são os elementos do banco de dados que servem para imprimir conteúdos. Eu fiz aqui, no caso, um relatório chamado lista de DVDs. Quando eu abro, ele, obviamente, me mostra a lista completa dos meus DVDs separados, no caso, por página. Vocês podem perceber que, se eu for descendo assim, ele vai descendo e vai mostrando todo o conteúdo que eu tenho página por página. Então, se eu for mandar imprimir isso, eu posso mandar imprimir. É só chegar lá, no menu arquivo, pedir a opção de imprimir, pedir aqui a visualização de impressão. E aqui está. Estou visualizando agora a impressão com as páginas. Perceba, quando eu for descendo, ele vai mostrando quando termina uma página e quando começa a outra página. Está vendo? Então, aqui ele está me dando várias páginas de documento, porque eu tenho uma lista de filmes um pouco grandinha. Por isso, o meu relatório é um relatório de várias páginas. Então, gente, basicamente, quando se fala a respeito de banco de dados, são esses os quatro elementos fundamentais para a criação de um banco de dados desse. Temos as tabelas, que é onde nós armazenamos as informações, temos as consultas que consultam os dados armazenados nas tabelas, temos os formulários, que são telas com aparência mais bonita para representar tanto as tabelas quanto as consultas, e temos os relatórios, que são a parte em que imprime dados, tanto das tabelas quanto das consultas também. Basicamente, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês a respeito da estrutura de um banco de dados. Volto a frisar para vocês, se vocês quiserem ter um conhecimento maior a respeito desse programa, e eu recomendo que tenham, porque o banco de dados feito no Access é muito utilizado nas empresas, façam o módulo de Access do pacote Office do nosso curso de informática. Nós temos um curso de Access bastante caprichado, tá, gente? Então, vou parar agora aqui o meu compartilhamento, voltar aqui com o meu videozinho para vocês me olharem. Opa, voltei. Então, gente, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês sobre a estrutura de um banco de dados é isso. Quando você vai montar um banco de dados, você, em primeiro lugar, precisa criar as tabelas para armazenar os dados, em cima dessas tabelas, você cria consultas que verificam o conteúdo dessas tabelas. Com essas tabelas e consultas montadas, você gera formulários para dar uma aparência mais bonita, mais profissional para esses elementos, e, por último, cria os relatórios para poder fazer a impressão dos dados que contém no seu banco de dados, tá? tem a parte ali de macros que é a parte que eu falei a respeito de programação VBA, mas como não comporta no conteúdo desse vídeo que eu estou fazendo, que é um vídeo mais básico, eu vou deixar para lá a parte de macros por enquanto. Volto a frisar para vocês, quem quiser aprender tudo sobre o Access, temos o curso de Access aqui na MicroLins, e ele está disponível para vocês fazerem quando vocês quiserem, tá? É preciso ter algum conhecimento prévio de outro programa para eu poder trabalhar com o Access? Não, mas ter um conhecimento básico da função do computador que pode ser feito com o módulo de Windows já é o suficiente para você estudar o Access, tá? Não precisa ter conhecimento anterior para poder fazer o curso de Access aqui na MicroLins, ok? Vamos lá, MicroLins! É mais ou menos assim, se liga aí! Vamos, MicroLins, ajudar essa nação em cada um enxergar um campeão